Shalom Caveiras! Pessoal, tô bem feliz agora, hein? Vamos fazer o lançamento da nossa comunidade caveira. Deixa eu colocar aqui, vai dando um feedback pra mim, pessoal, pra gente começar essa live. Se a imagem tá chegando boa, se o som está chegando bom pra vocês, eu quero um feedback de vocês aí, tá? Já vamos começar em alguns segundos. Só me fala, tá bom, não tá bom, pra gente bater um papo. Pessoal, eu tô muito feliz, obrigado aí pela presença de todos. Estamos lançando o nosso maior projeto, o maior projeto que o Cravo a Caveira já fez até hoje, em todos esses anos de existência, que é a comunidade caveira. Você que não me conhece muito bem, eu sou Wesley Gimenez, fundador do maior canal do Mundo sobre Defesa Pessoal, Artes Marciais, Cravo Magá, é claro. E falamos sobre a vivência urbana, como se defender dos perigos mais comuns do dia a dia. E criamos um método pra ensinar técnicas simples, rápidas e objetivas pra pessoas comuns do dia a dia conseguirem aprender de forma rápida. Entenda, o cidadão, você, não tem horas e horas para treinar todos os dias. Então nós criamos um método onde você possa treinar uma quantidade realista, né? Não dá pra treinar horas e horas, então uma quantidade realista e aprender em casa, né? Como se defender. Nós, em 2019, lançamos o nosso primeiro treinamento online, foi a Defesa Pessoal Caveira 1.0. Foi um sucesso. Depois lançamos vários outros cursos online. Por último, a Defesa Pessoal 2.0. Por que eu tô falando isso? Porque todo esse lançamento, né? Nesses três anos de cursos online que nós estamos trabalhando, eu aprendi muita coisa, né? Aprendi como tornar mais realista, erramos em algumas coisas e acertamos em muitas outras. Hoje já são mais de 10.057 alunos online. 10.057 alunos online e a nossa média de satisfação de bom e ótimo tá em 97.3%. Os alunos estão gostando muito. Mas, Wesley, dava pra melhorar? Dava. Dava. Fui fazer uma faculdade, uma pós-graduação, na verdade, em neurociência pra educação, pra aprender a ensinar ainda melhor. Então, isso que vocês vão receber hoje, o acesso à comunidade caveira, é o aprimoramento desses três anos que nós vimos trabalhando com treinamentos online. Então, mais de 10 mil alunos, nós já aprendemos o que tá dando certo, já entendemos o que tá facilitando a vida dos alunos, entendemos o que não deu muito certo. Então, nós já corrigimos esse erro e agora estamos lançando uma comunidade que vai muito, muito, muito além da defesa pessoal. Quando você fala assim, ah, eu vou dar porrada, chute, soco, facada, as pessoas pensam que defesa pessoal é só isso. Na verdade, isso é só um pedacinho da defesa pessoal. Combate corpo a corpo é só um pedaço da defesa pessoal. Defesa pessoal é prevenção, é entender de escalonamento, desescalonamento, é entender sobre primeiro socorro, usar PH de combate. Quem me acompanha sabe que eu salvei a minha esposa recentemente, sofreu um corte grave no braço e eu fiz um atendimento pré-hospitalar nela e ela sobreviveu. Graças a Deus e ao tourniquete e ao meu treinamento. Defesa pessoal são protocolos, vamos falar sobre esse protocolo aqui na comunidade. E eu comecei a entender que as pessoas, né, estão aprendendo como dar um soco, como dar um chute, mas tá faltando talvez o mais importante, né? Elas unirem todo o conhecimento de combate com habilidades de prevenção, escalonamento, linguagem corporal. Então nós criamos uma comunidade aonde vai trabalhar um estilo de vida. Então não, não é mais um curso online, nada disso. Claro que você terá aí centenas de aulas ensinando combate corpo a corpo, armas, mas vai ter muita coisa além disso daí, muita coisa além. Deixa eu abrir pra vocês aqui, eu quero abrir pra vocês algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês, a plataforma por dentro, como ela está. Deixa eu abrir aqui, como a plataforma está por dentro, pra você visualizar como será a comunidade caveira, o acesso, o que que você vai aprender. É muita coisa pessoal. Sinceramente, esse é o, é a joia da coroa, né? Eu tô bem orgulhoso, bem feliz, porque é o melhor projeto que eu já fiz. Vamos conseguir atingir o Brasil inteiro, talvez muitos países do mundo, pra ensinar as pessoas a terem um estilo de vida mais seguro, a terem mais confiança, a terem mais dignidade, parar de ter medo de tudo e de todos. A pior coisa do mundo é você se sentir impotente, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês, tô abrindo uma tela aqui, pra gente bater esse papo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar a plataforma por dentro, né? Eu acho que vocês estão ansiosos pra ver aí, não sei se vocês querem saber o preço, mas fica, daqui a pouquinho eu falo, é surpreendente o preço, vocês não vão acreditar, tá? Vamos lá. Conteúdo, deixa eu abrir aqui pra vocês. Aluno. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês. Não, deixa eu ver se é essa aqui. Ainda não é essa. Deixa eu achar a minha tela aqui, pessoal. Quero compartilhar com vocês. O Ezequiel é meio burrão no computador aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, compartilhar tela. Achei. Aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo por dentro aqui um pouquinho de como é a nossa plataforma, como é a Comunidade Caveira. Dá uma olhadinha. Já tem mais de 100 aulas lá gravadas pra você, mas vai vir muito mais aulas. Serão 4 aulas exclusivas toda semana, sendo que uma dessas aulas é uma aula ao vivo. Então amanhã, amanhã já tem aula ao vivo, terça-feira, 9 horas da noite, uma aulinha de 15 minutos pra você treinar junto comigo. Então a gente tem a apresentação do curso, como você vai usar, as aulas do mês, você vai ter acesso a todos os conteúdos do mês, aula da semana, que serão 4, amanhã tem uma ao vivo, módulo de armas, vamos falar sobre as armas, módulo de combate corpo a corpo, aí são muitas aulas, muitas aulas. Legislação, live com especialistas, é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Uma coisa que muita gente estava pedindo é a parte de análise de casos, análise de casos reais. Aqui, ó, temos aqui o Jan falando que fez um curso online comigo e foi de excelente qualidade. Jan, vai ser, a comunidade está muito melhor, muito melhor, muito melhor mesmo. Porque nós vamos falar, além de toda comunidade, toda comunidade, de combate corpo a corpo e armas, você vai aprender a lidar com situações. Vai prevenir, vai antecipar. Você vai adorar, cara. Se você gostou dos nossos cursos, esse você vai adorar. Eu quero abrir para vocês aqui um estudo de casos. Eu vou abrir uma aula para vocês, para vocês assistirem aqui, uma análise de casos real. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em tela maior. Xanon Caveira. Tudo bem? Vamos fazer uma análise de casos. Vamos estudar um caso em que dois jovens irmãos reagem a um assalto, conseguem tomar a arma do agressor, mas no final cometem um erro grave, um erro muito comum, inclusive, e acabam sendo gravemente feridos. Eu vou te colocar esse vídeo, vamos assistir na íntegra, depois eu volto para a gente estudar, entender os acertos, os erros, para que você não cometa os mesmos erros e aprenda com os acertos. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Bora lá. Imagens fortes. Vamos nessa. Olha lá. Dois irmãos reagiram a uma tentativa de roubo. Olha o mala lá. se aproximando das pessoas. E aí E aí É triste, né? Vamos voltar aqui algumas cenas aí Que são importantes pra gente Olha lá, pessoal Vou voltar aqui algumas posições, tá? Vamos entender o seguinte Olha o criminoso aqui se aproximando As vítimas aqui Alguns correm Correm, tá certo Escaparam E aí os dois irmãos que acabaram ficando Foram feitos de refém Vamos entender Primeira coisa Wesley, eu devo reagir ou não ao assalto? Depende, cara Não tem uma norma Que diz sempre reage ou nunca reage Isso é burrice Você tem que levar o contexto em consideração Eu costumo recomendar que Estatisticamente A gente sabe que tem mais roubo do que latrocínio Então estatisticamente é mais seguro você não reagir Mas isso também não é garantia de segurança pra você Só pro criminoso Então você que tem que tomar a decisão De acordo com o cenário e com a necessidade Vamos ver esse caso aqui Ele aborda os jovens Olha lá, o bração esticado Ele se aproxima do jovem E o jovem faz uma coisa muito correta Ele mete a mão na arma E afasta da direção do corpo dele O disparo sairia por aqui Ele sai da linha de fogo Perfeito Pode ver que entra em luta corporal Aqui o criminoso dá o disparo Bom, ocorreu um disparo Vai ter outro disparo aqui na frente Dois Mais um aqui, três A luta vai pro chão O irmão vai pra cima E eles começam o combate no solo Até aqui tudo bem Porque o confronto tava franco Eles estavam com a mão na arma Beleza A partir do momento que ele toma a arma Observe que o jovem aqui Ele conseguiu tomar a arma O que deveria ter feito? Metido fogo nesse vagabundo Metido fogo nesse vagabundo Mas optou por não fazer isso Tudo bem, é uma opção Agora ele joga a arma Observa Ele bate ela Ele joga a arma Esse foi o erro gravíssimo Desse jovem Ele jogou a arma Lembre-se E essa arma aí, pessoal Só por detalhe pra vocês aqui Era um revólver Ou seja A arma não tem pane É um revólver A arma não tem pane Basta puxar o gatilho Que volta a funcionar, tá? E ali eles tentam conter Só que 78% das vezes O criminoso Está em Dois ou mais E a estatística Se confirma aqui Olha lá Wesley, de onde você tirou Essa estatística? Do livro E seu reagir É um assalto E seu reagir Um livro brasileiro Com dados brasileiros Olha lá Os comparsas chegam Já chega atirando Chega atirando nos jovens E ainda o cara lá Atira, atira E o cara lá Corre pra pegar a arma E vai embora Ei, que pena, hein? Lamentável Wesley, mas por que os caras Jogaram a arma fora? Por que não tem um treinamento De saber o que fazer Com uma arma? Se esse jovem Tivesse no mínimo Segurado a arma Contado na direção No criminoso E atirado Nenhum deles Viria pra cima Eles teriam se Sido poupados Teriam se protegidos Wesley, mas e se fosse Uma pistola? Seria só pegar e atirar? Também não Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Um vídeo aula Vai estar lá No módulo de armas Essa semana Esse mês Vai estar no módulo De De aulas mensais Eu vou ensinar Como sanar uma pane Emergencial E depois No mês seguinte Essa aula Pessoal Vou dar uma paradinha aqui Vou retomar pra mim A imagem Aí foi só um vídeo De uma análise De um caso real Eu vou trazer um outro vídeo Que também está lá Na comunidade Caveira De mais uma análise De um caso real E onde nós depois Ensinamos como se defender Então olha só Eu vou achar aqui Pra vocês Deixa eu colocar novamente Na tela O vídeo Deixa eu achar aqui Casos reais É muita coisa pessoal É muita coisa Cadê estudo De casos reais Aqui Deixa eu achar aqui Ataque com bastão Vou pôr esse aqui Pra vocês acompanharem Olha só esse caso Que interessante Muito interessante O cara conseguiu se defender E a gente ensina a técnica Passo a passo Corre lá Vamos lá Vamos lá Salão Caveira Mais uma vez Seja bem-vindo A comunidade Hoje vamos analisar Um vídeo viral Que me mandaram Nas redes sociais Lá no meu Instagram Pra na Caveira Underline Wesley Gimenez De um cara Que se defendeu De uma paulada O cara agiu Por instinto Mas se deu muito bem Vamos analisar Esse vídeo Vamos ver tudo Que ele fez de certo O que ele poderia Ter feito melhor E entender um pouco mais Sobre esse caso Vou colocar o vídeo Aqui pra vocês Agora vou bater um papo Observa aí Vou deixar o vídeo Rolando primeiro Beleza, pessoal Vou dar uma pausa aqui Eu vou voltar Pro início do vídeo Pra gente discutir Observa que o homem Tá aqui, tá de lado E o agressor Vai vir correndo Vou tirar o áudio Pra ele poder conversar Um pouco melhor O homem vem correndo Desce correndo Com um pedaço de pau Aqui nessa posição Se o homem tivesse visto A melhor estratégia Seria correr É isso mesmo Correr Correr é Estratégia de guerra também Correr Usar um desses carros Pra se proteger O cara corre pra um lado Você corre pra outro Corre pro lado Mas ele já foi pego De surpresa Você observa Quando ele Observa a ameaça Aqui, ó Já está muito próximo Já não daria mais tempo De ele correr Se virar as costas E levar uma paulada Na cabeça Ou nas costas Então ele faz algo Muito correto Que é encurtar a distância Olha só Ele vai encurtar a distância Ele vai entrar no braço Do agressor Abaixar a cabeça E encurtar a distância Dominando o braço Olha lá Dominou o braço do agressor E agora ele empurra o agressor Pra trás Vai pra cima Até aqui Excelente Eu acho que a maçã Cai Olha o ângulo Muita pressão Aqui começa uma coisa Perigosa Ele tenta imobilizar O agressor Que no final Ele consegue aplicar É um funelso Mas imagina se o agressor Fosse maior E mais forte Do que ele Ou se tivesse Comparsas Dois ou três Então ficar agarrado Com o agressor Aqui nesse cenário É muito ruim E perigoso Então seria melhor Você bater rápido Sair Se desvencilhar Tomar o bastão Olha lá E se você ver Que ele vai lá No final Ele consegue Aplicar um funelso Pra manter o cara Preso Contra o carro Pra essa situação Deu tudo certo Ele agiu bem Mas pra você Que pensa em defesa pessoal A gente tem que falar Sobre as outras variáveis Voltar aqui pra vocês Tem três coisas Que você não pode fazer Entender que quando O cara vai dar uma paulada É pôr o braço Motivo óbvio Tentar segurar o braço Ou se encolher Lá no módulo Armas Eu vou fazer um vídeo Ensinando Você pode ir lá Que já vai ter esse conteúdo lá Agora pessoal Vou colocar pra vocês aqui Vocês viram aí Vocês viram aí Uma análise real Então na comunidade Nós teremos análises reais E a técnica Passo a passo De como se defender E aplicar A técnica que você Acabou de analisar Vou colocar um pra você aqui Só pra você ter uma ideia De como é a aula na comunidade Um, dois, três Pra aprender Vamos lá Pra aprender a se defender Aqui, Otário Na paulada, na fora Na paulada Uma bastão usada Recentemente aqui na comunidade Eu postei um vídeo Um estudo de caso Onde Uma pessoa conseguiu se defender De um agressor Que estava com pedaço de pau Se você assistiu lá O estudo de caso Você vê que o agressor Vem correndo E dá a paulada Lá eu analisei O que ele fez de certo O que ele fez de errado Então se você não viu o vídeo Vai lá depois Estudos de caso Procura lá Ataque com o bastão Pra você ver Sobre o caso Que nós estamos falando Vamos entender agora Um pouco melhor Os detalhes dessa técnica Pra você poder aplicar Existem várias técnicas diferentes Eu vou te mostrar A mais próxima Do que foi utilizado No estudo de caso Que funciona perfeitamente Porque ele é bem simples Entenda Conceitos rápidos Entenda Que quanto mais Na ponta do bastão Aqui, ó Mais te machuca Quanto mais próximo Da mão do agressor Menos te machuca Questão de física, ok? Então Na pior das hipóteses Você tem que levar Uma paulada Perto da mão dele E não Na extremidade Aqui ele bate muito forte Aqui, ó Bate, Otávio Não tem contundência suficiente Pra mim nocautear Ou quebrar alguma coisa De forma grave Três erros muito comuns Que nós fazemos por impulso Por o braço Quebrou meu braço Tentar segurar o braço Olha o punho Pode ir lá, Otávio Pronto Ou Aquele que eu falo assim Achar que o problema Vai acabar Quando você fecha o olho E se encolhe Piorou Você dá risada Mas acontece muito As pessoas com medo Elas se encolhem E fecham os olhos Wesley, então o que eu faço? Se tem espaço Corre Use uma cadeira Mas como no estudo de caso Quando o cara olhou Se ele tentasse sair Teve uma área Paulada nas costas E na cabeça Ele agiu muito bem Ele encurtou a distância Estou sabendo Que estatisticamente A imensa Ou quase todos Os ataques na rua São na cabeça E que o bastão Tem mais possibilidade De te machucar Na extremidade Do que próxima mão O que você tem que fazer? Baixar a cabeça E encurtar a distância Pra perder a contundência De forma isolada Você vai Entrar Eu vou Como se você dá Uma mergulhada Cabeçada Ele vai falar assim Lembro do Zidane Mas a galera Que tem menos de 30 anos Talvez não lembre Cabeçada lá Ó Mais baixo Que a minha cabeça No vídeo O cara usou o braço Esticado É o que nós usaremos Aqui agora Eu vou abaixar a cabeça Mais do que o meu braço Vou esticar o braço Com o braço Rente a cabeça Ó Ó Não é isso Que o bastão passa E bate na sua cabeça Se eu fizer isso aqui Ó Ó A minha cabeça Ok É mergulhando mesmo Ó Eu tenho que passar o cotovelo Pegar o braço dele Ele vai bater lá Pega o braço De trava Você acha que ele vai querer puxar? Ele vai Então o braço Ele bate Rente o braço Do braço dele Bate na cara dele Se precisar Calma Eu tô tranquilo Eu fico com raiva Imaginando o cara Querendo me agredir Devagar Pega o braço Batendo Batendo Estourando Como é que você vai treinar isso sozinho? Em casa Controlando a distância Mergulha Pula Pega o braço Batendo Batendo Trava Pisa pra trás E gira pra dentro De outro ângulo De coça Pra vocês Pessoal Vou dar uma pausa aqui Vou retomar aqui a imagem pra mim Isso aí foi só um exemplo Das análises de caso Das aulas em seguida Agora Um assunto que tá tomando muita repercussão Essa semana Foi a morte aí Do Leandro Ló O lutador de jiu-jitsu Que infelizmente foi morto Covardemente E eu fiz uma pesquisa E não é Em comum Vários lutadores Já morreram Ou ficaram gravemente felizes Numa briga de rua E eu quero conversar com vocês O porquê isso acontece Porque defesa pessoal Não é a mesma coisa Que a arte marcial A arte marcial É saber o combate Corpo a corpo Defesa pessoal Vai saber bem mais do que isso Vou pôr o caso aqui Do Leandro Ló Pra quem não acompanhou Pra vocês terem um pouco Mais de informação Vou pôr aqui o Leandro Ló E vamos discutir Sobre o que aconteceu Tem aqui uma imagem Da festa Eu vou abrir aqui pra vocês Pra gente acompanhar junto E você conseguir ver Uma covardia Realmente Sem Sem tamanho O que fizeram Covardia total Mas acontece muito Infelizmente Muito lutador Tem morrido Vamos lá Vamos lá Pôr aqui pra vocês assistirem Vamos ver essa aqui Vamos ler a imagem aqui Vamos ler o que está acontecendo Imagem do circuito interno Do clube Sírio Indianápolis Zona Sul Gravaram a saída Dos frequentadores do show Que ocorria Logo após O campeão mundial Leandro Ló Pereira De 33 anos Ser baleado Durante o evento Leandro levou um tiro na cabeça Após discussão no show No grupo de pagode Pichote Nas imagens É possível identificar Uma movimentação na pista Vamos ver se a gente consegue Abrir aqui Pessoal Pra vocês olharem Estão conseguindo enxergar? Imagens aí Onde o lutador foi morto São as câmeras de segurança Olha lá Do evento O show do Pichote Aqui ó Imagem triste O lutador Total covardia Total covardia Total covardia Que foi feita aí Com o Leandro Ló Mas precisa Precisa na internet E tem muitos lutadores Vou abrir outro caso aqui Pra vocês verem Que não é só o Leandro Ló Que passou por essa situação Essa covardia Contra o ser humano É muito grande Então não adianta Só saber arte marcial Infelizmente Olha aqui O lutador de jiu-jitsu É agredido E quase morre Também ó Vamos ler esse caso aqui O homem Professor de jiu-jitsu Foi atingido na barriga Com uma facada Durante uma discussão Em encontro amoroso Em um motel Em São Paulo A vítima passou Por várias cirurgias Estar internado Inconsciente Em um quadro grave Isso aqui é só um Agora outro caso Tem muitos Pessoal Muitos casos Então por que Lutadores morrem Em situações reais Porque o combate Na rua é diferente O combate na rua é diferente Da Da realidade Claro que saber lutar É necessário Mas você tem que ter Outras habilidades Que normalmente Não são ensinadas Antes de lutar Você tem que saber Escanear o ambiente Você tem que saber Leitura corporal Para antecipar Uma situação Você tem que saber Protocolos Muita gente aqui Talvez não saiba nem O que é um protocolo Eu vou abrir aqui Um vídeo para vocês Lá da comunidade caveira Que nós falamos Sobre protocolos Deixa eu achar um vídeo Aqui da comunidade Para você entender O que é um protocolo Por exemplo Vou abrir aqui para vocês O que é um protocolo Aguardem um minutinho Já vou abrir a tela Para vocês me acompanharem Sobre o assunto De protocolos Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Xalão caveira Vamos falar sobre O que é um protocolo De segurança Para que você possa Aprender muito mais Sobre protocolos É importante Começarmos Definindo E você possa entender De forma rápida e simples O que é um protocolo De segurança Um protocolo De segurança É literalmente Um plano de ação Para algo específico Vou te dar um exemplo Protocolo de segurança Para sair de casa Como você age Ao sair de casa Você segue um protocolo Protocolos São medidas Previamente estabelecidas Que você simplesmente Cumpre Sem questionar Sem precisar pensar Ah Por que eu estou fazendo isso Simplesmente É uma ação Determinada Que você precisa ter Diante De algum assunto Um exemplo Protocolo Para dentro do carro Qual é o meu protocolo Quando eu paro no semáforo Qual é o meu protocolo Quando alguém me pede dinheiro Qual é o meu protocolo Quando alguém me ameaça Qual é o meu protocolo Se alguém Puxar uma arma E eu estiver sozinho Ou Qual é o protocolo Quando alguém Puxar uma arma E eu estiver Com a minha esposa Ou os filhos ao lado Você entende Cada cenário Cada contexto Vai exigir um protocolo diferente Muita gente pode me perguntar Mas por que protocolos São tão importantes Que eles vão minimizar A necessidade De você Ter que pensar Na hora Que o problema Estiver acontecendo É importante você entender Eu sou pós-graduado Em neurociência Então é importante você entender Como o seu cérebro E o seu corpo Age Sob tensão Sob adrenalina Sob cenários caóticos Entenda Que numa situação grave Grave O seu corpo Vai disparar hormônios Como adrenalina Noradrenalina Cortisol Que te deixarão mais rápido Mais forte Mais tolerante à dor Porém Vai cobrar um alto preço Vai te deixar Literalmente mais burro Você não vai conseguir Pensar com clareza Você não vai ter Muito discernimento Nós falamos que A sua região pré-frontal Vai ficar praticamente Desativada Ou vai funcionar De forma muito limitada Mas o que isso significa? Significa que você Vai ficar burro Então tentar tomar Uma decisão Ou criar um plano Quando o problema Está acontecendo É tarde demais Então é importante Que o seu cérebro O seu corpo Já tenha gatilhos De como você deseja Reagir em cenários reais Então você criar um protocolo De o que eu faço Quando alguém puxa uma lâmina Para mim O que eu faço Quando alguém pula o meu portão O que eu faço Quando eu ouço alguém Arrumbando a porta da minha casa Definir esses protocolos E treinar em cima deles Vai eliminar essa necessidade Quando você for pego de surpresa De pensar o que eu vou fazer Estará tão encurtido em você Essa ação Esse plano de ação Que o seu vai começar a agir naturalmente Quase que automaticamente E aí conforme você for Retomando a capacidade pré-frontal De raciocínio Você vai conseguir Aí adaptar Improvisar E mudar O protocolo De acordo com o contexto Mas você precisa De um cenário De um gatilho De um start Já pré-determinado Para que você tenha Velocidade De ação E lembre-se Uma ação de violência Quanto mais rápido Você iniciar Uma ação De fuga De combate De confrontamento Maior a sua chance De vitória Então Essa é a importância De você ter protocolos Bem definidos Mas Wesley Quais são os protocolos Mais importantes Calma Aqui no módulo de protocolos Eu vou trazer Vários temas diferentes E vamos falar sobre Vários assuntos E os protocolos Por ordem de prioridade E de importância Beleza? Te vejo aí na próxima aula Essa é uma das aulas Que falam sobre protocolo Pessoal Eu vou abrir pra vocês aqui A condição da comunidade O meu projeto O projeto Caveira É levar o conhecimento A autoestima Você conseguir chegar nos lugares Sem ter medo de tudo Sem ter medo de todos Entendendo expressão corporal Linguagem corporal Pra você Antecipar uma situação Como é que você escaneia o ambiente No nosso curso Na nossa comunidade Também vai ter um módulo Só de armas Pra você saber Manusear uma lâmina Como você sana Uma pane De uma arma de fogo Imaginou você Fez o mais difícil Que tomar a arma de alguém Numa situação de vida ou morte Aí você não sabe O que fazer com a arma de fogo Cara, toma de você de novo Você tem que saber Sanar essa pane Você vai aprender tudo isso E já está gravado Lá na comunidade Vou pôr o link pra vocês aqui Pra quem quiser agora Nesse exato momento Começar a adquirir A comunidade de Caveira Uma condição totalmente especial Pra vocês O preço da comunidade de Caveira Será apenas R$29,71 R$29,71 Comunidade R$29,71 No plano anual Você vai ter acesso Por um ano Pagando por meio Desse valor Todo o conteúdo Um detalhe Você vai entrar agora Já tem mais de 100 aulas Lá disponíveis Pra vocês E toda semana Teremos Quatro aulas Exclusivas Aulas novas Toda semana Pra você Aprender mais Amanhã mesmo Amanhã mesmo Já tem aula Ao vivo Um treino Pra você fazer Junto comigo Vai sair Terça-feira Às 7 horas da noite Mas não se preocupe Todos os membros Da comunidade Podem assistir A qualquer horário Que quiser Aonde puder Você pode assistir Assistir novamente Vai ficar tudo salvo Então Além das mais de 100 aulas Que já estão lá Você terá Quatro novas Aulas Toda semana Vamos trazer live Com especialistas O Fernando Sardinha Vinícius Antony Meu amigo Vitor Santos Metaforando Vamos trazer especialistas Em cada tema Pra você conversar Então não é uma comunidade Só pra você chegar lá E aprender Como dar seu chute Terão centenas de vídeos Disso Mas É pra você Entender sobre Expressão corporal Linguagem corporal Protocolo Segurança Como fazer Se alguém entrar na sua casa Como criar um quarto Pânico Como se proteger É realmente aí O nosso projeto Deixa eu ver pessoal Tô colocando o link Pra vocês aqui Vocês podem ir clicando Já vão ter acesso Assinem aí a comunidade Deixa eu ver se alguém Já tá entrando Deixa eu ver se já tem Alguém aqui com a gente Ó Já tem gente Acabei de colocar aí o link Já tem gente aí Acessando a live Acessando o curso E adquirindo Então pessoal É o seguinte Esse preço De R$29,70 É para O lançamento Da comunidade Tá O primeiro lote Depois A gente vai subir um pouquinho Pra ser justo Com quem chegou primeiro Tá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quem tá chegando agora Vou colocar aqui O contato Já chegou bastante gente Pessoal O povo tá rápido O povo tá ligeiro Tá mais rápido que eu No mouse aqui Olha só quanta gente Já tá chegando Olha só quanta gente Tá chegando Deixa eu abrir aqui Tiago Tiago Gomes Seja bem-vindo A comunidade caveira Pedro Carvalho Neto Bem-vindo A comunidade caveira Rodrigo Gavioli Nelson Rocha De Leon Carlos Henrique Silva Marcelo Rodrigues Mendes Rodrigo Ávila Giovanni Miranda José dos Santos Meu xará aqui Wesley Costa Fábio Henrique Evangelista José Francisco Tem muita gente chegando Pessoal Muita gente chegando Tô mandando um link Pra vocês aqui agora Quem quiser entrar na comunidade Só clicar nesse link Enquanto nós vamos Bater no papo Só lembrando Pessoal Vocês tem 30 dias Pra testar Se você durante 30 dias Não achar que a sua vida Está melhorando Que você está aprendendo De verdade Que você Está começando a se sentir Também mais seguro Está aprendendo mais Sobre vários outros assuntos Que entrelaçam Com a defesa pessoal Com a sobrevivência urbana Você pode cancelar E ter 100% Do dinheiro de volta Tá? E não precisa dar Nenhuma justificativa Sem burocracia Da forma mais honesta possível Tá aqui ó Tô colocando pra vocês O link aqui Onde nós vamos Eu vou liberar Pra você o acesso Pra você poder chegar Ó tem mais gente Chegando aqui Tá pitando pra mim Aqui que tem mais gente Chegando Deixa eu ver Quem tá chegando agora Luiz Antônio Cardoso Vinícius Reis Taparô Matheus Lambert Sérgio Rabel Ana Paula Cataí Cataí Fernando Cássio Fernando Domênico Giozoele Cabel Gustavo Martins Rocco Dias Rocco Rocco Ascânio Francisco Corsini Pessoal Sejam muito bem-vindos Aí A Comunidade Caveira Lembrando Nós temos um grupo Exclusivo Para todos os membros Da Comunidade Caveira Então você que tá chegando Vai Acessar logo lá no início Grupo Você vai clicar Vai ser direcionado Pro nosso grupo do Telegram Onde você vai ter acesso Ao bate-papo Com todo mundo Beleza pessoal O pessoal tá perguntando Quanto é É R$29,71 71 setavos por mês Pra você ter acesso A todas as aulas E quatro novas aulas Toda semana Então você vai entrar lá Já tem mais de cem aulas Gravadas pra vocês E quatro novas aulas Toda semana Sendo que uma é ao vivo É pra você treinar Junto comigo Na sua casa Onde você estiver Pessoal Vou trazer mais Alguns vídeos aqui Vamos falar sobre Alguns outros assuntos Que você vai encontrar Lá na comunidade Deixa eu ver aqui Algumas coisas Que dá pra gente mostrar Bater um papo Um dos temas Que nós falamos É sobre mentalidade Sim Tem um módulo Só de mentalidade Lá também Vou colocar aqui Pra vocês Pra vocês acompanharem Aqui comigo Vamos nessa Shalom Caveira Hoje vamos falar Sobre mentalidade Isso mesmo Não basta você entender Como dar um soco Um chute Se defender Se você não tem A mentalidade correta Muitos lutadores Caras que são Faixas pretas Campeões mundiais Quando são confrontados Num cenário real Com uma lâmina Contra duas ou mais pessoas Enfim Em uma situação de rua mesmo Os caras cometem erros Se tornam vítimas Como se fossem Totais leigos Mas Wesley Por que isso acontece? Primeiro Mentalidade Temos que entender O que é uma mentalidade De competição E o que é uma mentalidade Caveira Para a situação de rua Então Você que está Em busca De se defender De situações reais De uma situação De briga de rua De uma ameaça De um valentão De um criminoso Precisa entender Em primeiro lugar Que você deve Assumir a responsabilidade Pela sua própria segurança E muitas vezes A segurança da sua família E das pessoas Que estão com você Eu sei que Muita gente acredita E afirma Afirma o seguinte Wesley É obrigação da polícia Me defender É obrigação do Estado Me dar segurança Sim, eu concordo Porém Há uma grande diferença Entre o mundo ideal E o mundo real E eu quero te preparar Para a realidade Não para o que é uma utopia E a realidade É que polícia Nenhuma no mundo Tem a capacidade De te proteger 24 horas Ou ser extremamente Rápida A ponto de evitar Qualquer tipo de violência Então entenda Numa situação de trânsito Uma discussão Num ambiente fechado Se o cara Partir para cima de você Com uma faca Ou socos e chutes Enfim Até alguém Ligar para a polícia E a polícia chegar Não dá tempo Você Será a sua Primeira linha Linha de defesa Sempre Coloque isso Na sua cabeça Essa é a mentalidade Que você tem que ter Você É a sua Primeira linha De defesa Então assuma A responsabilidade De se proteger De ter capacidade Técnica e mental Para agir E reagir Se for necessário Eu costumo dar um exemplo Que imagina Num cenário Onde a gente discute Ali no calor Da situação Acontece uma briga E o cara Parte para cima de mim E o cara Começa a dar soco Na minha cara Pensa o seguinte Você já ligou Para a polícia Para o resgate Alguma coisa Quanto tempo Você demorou Até que Que a ligação Fosse encerrada Só a ligação Garanto que foram De cinco minutos Ou mais Imagina Cinco minutos De porrada na cara Dançou Cara Imagina Cinco minutos De alguém batendo Na sua esposa No seu filho Dando tiro Facada Porrada Paulada Então Não há Capacidade De polícia Nenhuma no mundo Chegar na situação Do crime Quando ele vai acontecer Então você tem que entender Que você Sim será A sua primeira linha De defesa Entender Então Que conhecer Ter habilidades De controle De distância Análise de ambiente Cores de atenção E plantidão mental Alertas Hábitos Gatilhos É da sua responsabilidade E é isso que fará Toda a diferença Para que você seja Uma pessoa Que viva Com muito mais Segurança Confiança E também Com dignidade Essa é a mentalidade De um caveira Assumir a responsabilidade Pela sua Própria segurança E a segurança E a segurança E a segurança Dos seus É assumir A responsabilidade É não terceirizar Ou encontrar culpados Vamos sim Exigir que as autoridades Ajam Mas não espere Nada delas Espere De você De você E você já estará À frente De muitas pessoas Então mude Essa mente agora Se você ainda pensa Que não precisa Entender sobre outros conceitos Que é obrigação Do Estado Da polícia Senão você vai se tornar Mais um dado Estatístico Da violência Te espero aí Na próxima aula É pessoal Isso aí Pessoal Muita gente me perguntou Aqui no meu Instagram E agora Pouco aqui em box Que Poderia ter sido feito No caso do Leandro Lô Vamos lá Fiz uma live agora cedo A gente discutiu Sobre algumas coisas É importante Retomar com vocês aqui Entenda Que saber o combate Corpo a corpo É uma parte Do que você precisa Para a defesa pessoal Né Numa situação ali Para segundos casos Relataram Ele estava o Leandro Lô Mais cinco pessoas Quatro ou cinco pessoas E o cara estava sozinho Provocando o Leandro Lô O que você tem que entender? Que há lugares Que são realmente Mais sujeitos A agressão Sujeitos para agressão Então Trânsito é um lugar Muito Suscetível à agressão Eventos Shows São muito Suscetíveis à agressão Então Você tem que colocar na cabeça Que em determinados lugares Você tem que mudar A sua chave imediatamente Tem que ficar atento Em todo lugar Mas em alguns Muito mais Lugar onde combina Álcool Mulher Né Que ali tem Paquera Azaração Festa Show É um lugar Que está muito propício Para sair uma briga Vamos entender o seguinte O cara estava lá Sozinho Provavelmente reconheceu O Leandro Lô Que o cara também Era praticante de jiu-jitsu Foi lá provocar E aí o Leandro Acabou imobilizando Esse cara E a turma do Deixadisto Chegou e separou E aí foi que ele Deu quatro, cinco Passos para trás E deu um tiro Na cabeça do Leandro Que lição Que você aprende isso Aprenda o seguinte Que Tem nego doido Tem cara ruim Nesse mundo E tem cara que Não está pensando Outra coisa A não ser te machucar Se você está num lugar Onde você está Numa vantagem absoluta E o cara Vem para cima de você Ou está tentando Arrumar confusão Ou se você Discutiu com alguém A minha recomendação é Vai embora cara Se você estiver num ambiente Onde você se desentendeu Com alguém Vai embora imediatamente Ainda que você não tenha Dado nenhum tapa Para o cara Mas discutiu E o cara saiu De perto de você Vai embora Porque ali pode ocorrer Muita traição Muita traição mesmo O cara vai voltar Com uma faca O cara vai voltar Com uma arma de fogo O cara vai voltar Com mais amigos Então o cara Que está sozinho E está te provocando E você está Numa vantagem absoluta Cara O cara Espere que Provavelmente Esse cara Tenha uma arma Uma faca Ele tenha alguma coisa Para te surpreender Porque senão Ele não estaria Tão confiante No caso do Leandro Foi o que aconteceu Ele estava Sozinho Contra o Leandro E os amigos dele Numa mesa E o covarde Sacou uma arma É pessoal A situação do Leandro Ali bem triste Infelizmente Infelizmente A família Vai ficar Com uma perda Irreparável Pessoal O pessoal Perguntando aqui também Da comunidade O que ela tem Diferente dos cursos online Além do grupo de suporte É uma comunidade Para estilo De vida seguro É estilo de vida Onde você vai aprender Muitas coisas Além de combate Corpo a corpo Vai aprender Escaneamento de ambiente Pessoal É para mudar A segurança do Brasil Para mudar A sua segurança Para você ter mais disciplina Para você conseguir entender Sobre assuntos Que são relacionados A APH de combate Sobrevivência Vou colocar para vocês Aqui mais uma vez O link Assim que encerrar O primeiro lote Nós vamos passar Para o preço seguinte Beleza pessoal Caveira O primeiro lote 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 O primeiro lote